Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta a Distant Worlds 2 aqui no canal do Aki. É mais um prazer pra vocês comigo. Dessa vez, galera, eu estou ao vivo na plataforma roxa, tá? Isso aqui tá sendo gravado ao vivo, então, se você tá na plataforma roxa aqui me acompanhando, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Se você tá me assistindo mais tarde no YouTube, muito obrigado também. Seja muito bem-vindo, considere se inscrever, ativar o sininho e deixar aquele like na confiança, porque o conteúdo aqui é de qualidade, tá, galera? Galera, é o seguinte, eu quero esclarecer uma coisa. Tiveram algumas pessoas perguntando nos comentários dos últimos vídeos que não entendem como que eu posso estar negativo na grana e minha grana pode estar subindo, tá? Eu comentei como que isso funciona no primeiro episódio, pelo menos eu acho. O primeiro episódio eu gravei umas cinco vezes, então pode ser que o episódio que realmente saiu eu tenha esquecido de falar isso. Mas o fato é, galera, lembra que eu falei que a economia do jogo é separada em economia pública, né? Economia do Estado aqui, que é essa economia aqui, que é a que tá girando menos 2.521, certo? Créditos aqui, eu acho que o dinheiro aqui se chama créditos. E já a economia privada, ela tá girando aqui 63 mil, tá vendo? Então, você tem sempre a economia privada e a economia pública. O que acontece? A economia privada, ela depende, de certa forma, da infraestrutura pública pra funcionar. Como assim, Waka? Bom, se você tem uma nave de transporte, essa nave de transporte, ela tem que ir numa mina e é pública, certo? Coletar as coisas, levar pro outro lado e ganhar dinheiro com esse transporte. Ou então, quando o setor privado, ele precisa construir uma nave, ele vai em uma das nossas docas, né? Do nosso space, portos ou coisas desse tipo, e ele constrói a nave a partir de lá. Por exemplo, nós aqui temos, isso aqui é um centro de pesquisa. Enfim, a gente tem uma estação aqui, isso aqui é uma nave de construção. A gente tem uma estação por aqui, tá? Que permite construir naves. Então, ela utiliza o setor público, certo? O setor privado, ele paga dinheiro pro setor público pra construir as naves pra ele. Então, nós estamos ganhando dinheiro somente assim, por enquanto, tá, galera? Basicamente assim, né? Não tem outro jeito, porque nós não estamos taxando ainda. Eventualmente, a taxação, né? A taxa aqui, ó, isso aqui, vai ser o nosso maior e melhor mecanismo pra ganhar grana. Mas, por enquanto, não, tá bom, galera? No último episódio também, salvo engano, nós tínhamos ajustado isso aqui. Eu ajustei de 25 pra 75, mas, sinceramente, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma, porque aquilo ali tem a ver com a colônia, tá? Tem a ver com a colônia. E a gente não tem a colônia ainda, né? Nós só temos nossa nação principal aqui. Então, não faz diferença a quantidade de grana que a gente tá investindo ou deixando de investir ou coisas desse tipo ali. Isso não vai aumentar nossa capacidade de pesquisa aqui, tá certo? Ah, e no último episódio também, eu mandei que uma... Uma estação de pesquisa fosse feita por aqui, inclusive a dela. Bom, eu acho que eu mandei, talvez... Deveria ter mandado, pelo menos. Deixa eu ver isso aqui. Vamos olhar nas nossas naves de construção aqui. É, exato. Não, você tá construindo uma resource station, exatamente. Ela tá indo ainda pra construir lá. Perfeito. Vamos despausar. Aumentar a velocidade aqui e deixar as coisas acontecerem. E, galera, tem algumas coisas aqui que nós precisamos fazer. O primeiro dela é o chip design de algumas naves, né? Vamos adicionar um novo aqui, tá? E vamos colocar aqui a... Cadê, cadê, cadê? Spaceport, não... Mining, Skort... Skort, eventualmente a gente vai querer, né? Colony Ship não dá pra fazer ainda. Eu quero um... Frighter... Cara, cadê? Tô cego, ó. Aqui, Passager Ship, tá bom? Vou adicionar ela aqui e eu vou adicionar os componentes manuais aqui, tá? Primeiro eu quero um centro de comando, definitivamente. Nós precisamos... Cargo Bay, pelo menos dois Cargo Bay pra ela carregar as coisinhas dela ali, tranquilo. Cruel System, pelo menos um de Cruel System. Dois de combustível já é ok pra mim. O módulo de carregar passageiro, porque senão não adianta nada, né? O reator espacial. O Troop Commander não precisa. E o Energy Collector aqui. Já é o suficiente pra gente. Nós vamos precisar também do Skip Drive, certo? Skip Drive colocado, perfeito. Não tem muito compartimento aqui, então fazer o quê, né? Deixa eu ver a velocidade que ela tá. Ela tá em 10k, beleza? Deixa eu colocar um Direcional Trust aqui pra ela virar mais rápido. E um Ion Engine pra ela ser mais rápida também. Salcione Jor, tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo. Tá bom, velocidade Cruise. A velocidade Cruise dela já tá ok. 34 já tá ok. E 10k de hipervelocidade. Quanto range ela tem? 16.000. Tá bom. O range não tá dos melhores, mas vai ter que servir por enquanto, tá? Nós vamos colocar um sensor de proximidade, simplesmente porque a gente pode. E... E é isso? E é isso, né, galera? E eu acho que é isso. Infelizmente não dá pra colocar mais negócio de passageiro. Mas o que carrega 1k, né? 1k já é muita coisa, galera. Vamos salvar esse design aqui, então. Esse design aqui vai ser... Passenger Ship V1, tá? V1, pronto. Eu tô usando o V pequenininho, salvo engano, tá? Vamos salvar. Então é a passenger ship V1. Perfeito, ok. Então tá aí. Outra coisa. Nós temos que adicionar um novo aqui, galera. Ah, ainda não dá. Ainda não dá. Eu ia fazer a estação de resort agora, mas ainda não dá justamente porque nós estamos pesquisando aqui o compartimento de recriação, né? A gente ainda não tem ele. Valeu por responder meu comentário lá no YouTube. Tamo junto, famoso! Tamo junto, meu querido. O jogo foi lançado há pouco tempo. Esse jogo ainda não foi lançado, na real. O jogo ainda não foi lançado, na real. A previsão de lançamento dele é em março ou em maio ou alguma coisa assim. Minha economia tá sofrendo um pouquinho. Eu não sei exatamente por quê, galera. Hello, Dess. Seja bem-vindo. Oi! Muito bem-vindo, meu querido. Obrigado pelo follow. Minha economia deu uma sofrida aqui. Eu não sei exatamente por quê. Talvez a estação que eu fiz a mais... I don't know. I don't know. Talvez a estação que eu fiz a mais. Essa estação, ela vai custar uma bela grana aqui pra gente. A gente tá construindo ela aqui, tá vendo? Research extension aqui, ó. A galera só pegando hiperdrive. Da hora, né? Please let me know if you have any questions and feedback. Google Translate. Hello there, Joey! Welcome, man! Thank you for coming. Galera, ele é um artista no desenvolvimento desse jogo. Alguém tem alguma pergunta pra fazer pro cara? Beleza, né? Beleza, né? A gente tá terminando de pesquisar aqui o centro de recriação ainda. Vamos esperar um pouquinho. E aí, galera, vamos lá. Tô aproveitando aqui. O Joey, um dos artistas desenvolvedores do jogo, apareceu na live. Que maravilhoso. E eu estou perguntando quais foram os principais desafios que eles passaram. Ele acabou de contar que o desenvolvimento de Distant Worlds 2 Começou logo depois de Distant Worlds Universe. Eles já começaram a trabalhar em Distant Worlds 2. Mas que ele tá no projeto já tem 4 anos. Beleza, galera. Batemos um papo aqui com o Joey. Ele apareceu na live. Muito legal, tá? Contou um pouquinho sobre como foi desenvolver o jogo. Deu alguns detalhes aqui. Inclusive, eu perguntei a ele sobre o Savage aqui das Space Ports. E das outras coisas que estão aparecendo. Ele disse que vai tentar achar mais informação aqui pra gente. Mas bacana. Você achou que ele bebeu muito da essência de Estelares? Ok, galera. Nós pesquisamos aqui o centro de recriação. Não tinha reparado. Mas finalmente a gente pesquisou. Então vamos fazer um design aqui, tá? Eu quero descobrir como que essa mecânica tá funcionando. Eu não tenho um ótimo lugar pra colocar aqui. Um centro de resort. Mas a gente vai abrir um. Seja bem-vindo. Joey. Oh, no. Oh, no. Vamos lá, galera. Vamos continuar aqui. A gente tá pesquisando. Eu fiz o design das naves de transporte. Por enquanto eu ainda não consigo fazer os resorts. Ou eu consigo? Na verdade eu consigo sim. Então eu vou fazer o design aqui dos resorts também. Então, ship design. Adicionar um novo. Vamos aqui no resort station. Vamos criar um aqui manual. Eu gosto de fazer esses negócios manuais. Vamos colocar aqui dois cargo bens, pelo menos. Um centro de comando. Vamos colocar aqui o crew system. Nós precisamos de pessoas lá pra trabalhar. Célula de combustível. Pelo menos uma. Passenger. Na real. Eu não preciso de peça de capacidade. Ou preciso? Preciso. Preciso. Tá certo. Vamos colocar aqui dois. Pra caber dois bilhões de pessoas aqui. É, dois milhões de pessoas. Muita gente, né? Nós precisamos do reator. Com certeza. Pra fazer as coisas funcionar. Eu tenho space reactor e reator. Pera aí, não. Então, coloca space reactor. Bem melhor. Daí, nós vamos colocar aqui também, galera. Algumas... Algumas docas. Pra quando as naves de transporte virem. Conseguir aclopar aqui dentro da estação. E entregar as pessoas, né? Colocar as pessoas lá dentro. Energy collector vale muito a pena. Wheel transfer. Cara, pode ser. Pra abastecer as naves. Pode ser. Skip drive não precisa. Small engine também não. E o resto também não. O que que tá faltando? Ah, recreation. Recreation capability. É verdade. Por algum motivo, eu não coloquei. Cadê ele? E o... Ah, tá aqui. Ufa. Então, recreation. Coloca um. Voltou, ó. População. Mais crew. Basic crew. Perfeito. Ok. Fechou, né? Então, essa estação aqui. É uma estação que não tem armas. Não tem nada. Mas é uma estação que... Deixa eu ver. Ela usa um pouquinho mais de energia do que ela tá girando. Que sacanagem. Que sacanagem. Tá, vamos colocar mais um energy collector lá. Pronto. É baratinho. Vale a pena. Do que ficar gastando energia. Ficar gastando combustível com a estação quando ela estiver parada. Ah... E de restante, galera. Tá tranquilo. Ela tem uma capacidade de 2 mil passageiros. Que é maravilhoso. Tem algum cargo ali. Tem um pouquinho de combustível pra reabastecer as naves quando precisar. E... E é isso aí. Let's go. Ah... Isso aqui é a nossa... Cadê? Resort Base V1. V1. Pronto. Meio pequeno lá, cara. Pronto. Ok. Legal. Então, agora nós temos a Resort Base. Nós podemos escolher onde construir a nossa Resort Base, galera. Nós não temos um lugar exatamente, né? Vamos até olhar aqui. Ó. Aqui tem... Não. Aqui... Aqui Dalian, whatever. Suitability somente. Suitability. Resource. Aqui tem nada. A gente tá olhando, galera, se realmente não tem algum lugar aqui que tenha algum bônus de localização aqui, tá, galera? Esse lugar aqui tem, né? Só que esse lugar aqui é a... O planeta desses caras, né? Esse lugar aqui tem. Ele tem ali um bônus de local, de cenário, de 6%. Tá vendo, galera? Só que esse bônus a gente não consegue aproveitar ele, né? Infelizmente a gente não consegue... Fazer nada lá. Isso aqui é bônus de localização. Isso aqui é o bônus industrial, ok? Bônus de pesquisa industrial. Isso aqui é um bônus de desenvolvimento de colônia. Aqui tem desenvolvimento de colônia e felicidade. E aqui tem colônia, tá vendo? Então, ou seja, não tem lugar que, de fato, vale a pena pra gente construir nosso negócio, né? De qualquer forma, eu quero testar, tá? Isso aqui é muito mais um teste. Deixa eu ver. Será que dá pra construir no... Aqui? Não. Isso aqui é o mine station. Não. Não quero mine station. Eu consigo construir aqui, será? Vem cá. Ah. Eu não consigo construir o resort station se eu não tiver um bônus. É sério isso? Aqui eu consigo. Nos asterites. Tá bom. Então, vamos construir nos asterites. Tá. Resort station nessas coordenadas. Constrói lá. Let's go. Vamos ver o que vai dar, galera. Bom, era pra ele construir, né? Por que não tá vendo? Hello there. Você, por favor, vem pra cá. What? Resort station. Vamos lá. É a minha nave, aparentemente, não tá muito afim de fazer o que ela tem que fazer, galera. Aparentemente. Construiu o action ship. Vamos de novo. Isso aqui é o research station, na verdade, galera. O resort é esse aqui, ó. Pronto. Isso aqui explica. Só que mesmo assim, a gente não tá querendo construir, né? Yay. Por que raios de motivo? Isso aqui tá parado. Não faz sentido. Tá. Vai reabastecer. Vamos ver se assim você faz o que eu tô mandando. Você. Mesma coisa. Vai reabastecer. Pronto. Você. Também. Vai reabastecer. Por favor. Aqui eu tenho mais um centro de pesquisa. Aparentemente, minhas naves não querem conversar comigo, né, galera? Mas, de fato, nós ganhamos o bônus ali. Eu tô feliz por isso, né? E agora a gente tem o bônus industrial também. Então, é isso. Salve, senhor, Oniko. Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo, cara. Beleza. Tá. Esse cara aqui tá sem missão. Vamos tentar de novo, galera. Vamos tentar de novo. Deixa eu clicar aqui com o botão direito. Eu não quero a Mine Station. Eu quero... Eu quero realmente construir uma Resort Station. Aqui. RB. Resort Base. Nessas coordenadas. Pronto. Ok. Ah, fiz um Breakthrough. No quê? No... No Stable Warp. Ok? Legal. E eu gerei mais um cientista. Isso é bom. É bom. Inclusive, vamos passar alguns cientistas aqui, galera. Você é um cientista que tem mais um de Research, menos um de Armor, Hyperdrive, Construction, etc. Vamos trocar ele. Vamos pra... Pra Facility, vai. Porque eu acho que não tem ninguém lá. Na verdade, é o contrário. No centro não tem ninguém. Por que tá automatizado? Ele vai mudar automaticamente pros lugares corretos, então. É, galera. Realmente flopou aqui, né? Não consegue construir o Resort Station no lugar que a gente quiser. Não faz muito sentido, mas tá bom. Liso a Liris. Tudo bem. A gente tá fazendo Warp agora, pra viajar ainda mais rápido, né? Com esse primeiro Warp aqui, a gente vai conseguir pesquisar, conseguir explorar nas galáxias ao redor. Nos sistemas ao redor. Tá minerando esse lugar aqui, tranquilo. Por enquanto, não tem muito que a gente possa fazer. Nossa grana tá meio que estagnada. Faz tempo que a gente não constrói nada, né? Pra galera ter que fazer alguma coisa. O que que foi? Falhou, nosso cientista. O que? Falhou. Falhou. Na fissão, etc. Ah, tá. Agora, como eu tenho duas estações, eu faço duas coisas ao mesmo tempo. Ah, gotcha. Que tal, ao invés de fazer duas, a gente fazer uma mesmo e focar tudo nisso? É melhor. Certo? 229 dias. Definitivamente focar tudo na mesma é melhor. Legal. Finalmente conhecendo o Aka. Tamo junto, meu querido. Tamo junto. Seja bem-vindo, cara. Nisso não dá problema de compatibilidade com outros programas. Não dá, hein? Hum. Ok, galera. Cara, eu realmente não entendo o porquê que a gente não consegue construir nossa resort base aqui. Não faz muito sentido. Resort base. Resort base. É. Realmente não faz sentido. Eu vou habilitar um auto savage nesses caras. Porque eu quero testar uma coisa também. Se você tá com o savage, né, habilitado, e essa nave aqui... Não. Deixa eu clicar. Não. Ela já conta como se o savage tivesse acontecido mesmo. Tá tranquilo. O que você tá falando? Nós deveríamos fazer uma estação nesse lugar? Tá bom. Atribui a missão aí e vai lá pegar. Eu concordo. A gente deveria pegar essa... Fazer uma mina ali, né? Ó, o warp tá vindo, galera. A gente tá terminando o warp aqui finalmente. Isso aqui vai dar uma bela vantagem pra gente. Thank you, Joy. Thank you for the support. Galera, o Joy, ele trabalha, tá? Como designer aqui do Distant Worlds 2. Se alguém tiver alguma pergunta pra fazer aí pra ele, fica à vontade. Se você se embananar no inglês, pode perguntar em português que eu traduz a pergunta aí pra ele, tá bom? Galera, nós terminamos o warp aqui. Cara, isso aqui vai ser um breakthrough gigantesco. Isso aqui vai gerar muito mais energia. A gente vai esperar esse próximo, essa fissão nuclear aqui. Depois a gente já tem a colonização básica. E depois dessa pesquisa aqui, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar todas as nossas naves. Uma vez que você atualiza as naves, todo mundo, né? O setor privado, o setor público, ele tem que atualizar as naves também. A gente vai precisar atualizar as nossas naves. E daí nós vamos começar a explorar as galáxias ao redor, né? Deixa eu ver como é que tá a situação diplomática aqui em relação aos nossos amigos. Tá menos dezenove ainda, né? Eles realmente não gostam muito da gente, mas tudo bem. Vamos ver o que vai rolar aqui, galera. Vamos aqui na nossa colônia de novo. Deixa aí. Eu vou esperar isso aqui. Quer saber, galera? Se você tá me acompanhando no YouTube, eu vou encerrar esse episódio aqui, tá? E eu volto no próximo episódio, quando isso aqui terminar, fazendo a reedição das nossas naves, tá bom? Mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço lá e até mais. Tchau, tchau.